Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos, vamos falar dos significados e características dos nomes Tatiana, Tatiane, e mais. O nome Tatiana é originário do latim, Tatianus, e significaria, semelhante ao pai. Gênero do nome, feminino, com derivações femininas. A partir da versão latina, Tatianus, o nome Tatiana começou a ser usado em Portugal e acabou se disseminando também no Brasil. É um nome que possui uma versão diferente para as diversas línguas ao redor do mundo, como por exemplo, Tatiane, italiana, Tatiane e Tatiane, com TH, espanholas, Tânia, portuguesa, dentre outras. Atributos do nome. O nome Tatiana tem como atributos, sensatez, equilíbrio, determinação, obrigade, força, fé, conquista, trabalho, eloquência, e consideração. Tatiana atualmente costuma ser usado em nomes compostos, como por exemplo, Maria Tatiana, Tatiana Emília, Carla Tatiana etc. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!